Hoje eu irei masterizar todas as armas do Bloxfruit, só tem um porém, eu não tenho todas as armas, então vou ter que pegar e depois eu consigo masterizar. Falta exatamente duas, que uma fica no primeiro mundo, eu acho que a outra é no segundo, é, uma no primeiro, outra no segundo. Aí eu vou pegar tudo e vai ficar tudo bonito e belo. Mas antes de tudo, bora ver o que está na loja e... não, o que está na loja não, o que vai vir pra mim? Ai, falta 55 minutos. Porém, eu tenho fé que aqui veio uma Buda, uma Leopardo e... não veio. Acho que tem uma Buda, né? Ah não, tem não, é a magma que eu vi. E a primeira arma que iremos pegar aqui no segundo mundo, ela fica exatamente aqui embaixo, calma aí, desce, 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 vambora. É, nesse rapazinho aqui, você fala com ele, ele vai te entregar uma arma, é só trocar por 25 ectoplasmas. Pronto, já consegui ela aqui, ó, cadê ela? Deixa eu colocar em aqui, não, espada não, arma. E ela está aqui, ó, rifle bizarro. Até que é bonitinho, vai, até que é bonitinho. Caraca, só vi agora, 300 de maestria, a segunda habilidade. Nossa Senhora, isso daqui vai demorar muito pra upar. O que é que eu estou fazendo na minha vida? E a próxima arma fica aqui no primeiro mundo. Só vai ser um pouquinho mais complicado, porque ela vai ser complicada, Onikos. Porque ela é dropável, não é pra você comprar, você pegar, ou qualquer seja lá o que você queira fazer. Então vai acabar complicando um pouco. E já tem que finalizar logo aqui, ó, pro menininho, pro rapaz. Aí já upa nós dois e não dropa pra mim. Cara, isso daqui vai demorar. Eu acabei de pegar um mosquete refinado, alguma coisa assim, porém eu não entendi porque eu já tenho... Ah, não tenho não, eu peguei ele em si, eu pensei que eu já tinha... Ah, não entendi muito bem não, porque ele não é que foi direto, mas eu já consegui. E agora podemos ir lá para o terceiro mundo, voltar a upação. Já cheguei aqui no terceiro mundo e a primeira arma que iremos upar. Deixa eu escolher aqui, que eu sinceramente não faço a mínima ideia, a mínima da mínima ideia. Não, eu coloquei em fruta, né? Eu sou muito burro também, calma aí. Ó, o estilingue já tá upado, então não tem muito o que fazer com ele. Mas eu vou mostrar a habilidade pra vocês, pra vocês saberem como funciona, né? Como funfa. Primeira habilidade aqui, ó, tomle. Aí sai isso daqui, se eu não me engano dá uma explosãozinha no final, é? Dá uma explosão. Aí dentro daqui é só um... É a mesma coisa, só que uma explosão, tipo, explosão mesmo. Não é só uma bola, é... uma bola azul. Aqui, ó, ele tem esse outro ataque, legal também. A distância dele é longa, deixa eu também ver a distância. Eu sei que a do estilingue é muito curta. Porém, como isso aqui não é o estilingue, né? É pra ser um pouquinho maior. Ó, pelo jeito que pega daqui. E deixa eu ver se pega daqui. Uh, interessante também, pega daqui, tá? Deixa eu ver daqui, ó. Também pega, caraca, isso daqui é bom. Outra coisa que eu tenho que fazer também, já vou aproveitar pra ir. Ah, mas deixa eu testar a segunda habilidade aqui, ó. Uh, esse daqui parece... Ah, esse daqui é interessante, esse daqui é interessante. E tem esse daqui, tá? Esse daqui eu acho que eu não masterizei, não masterizei ainda. Porém, eu ainda preciso trocar meus status. Como assim, Nicos? Eu estou com status em fruto, então pra eu conseguir o par, isso daqui vai demorar muito. Mas aqui, ó, já resetei. Beleza? Ah, 2.400. Eu vou colocar aqui em soco, defesa e arma. Aqui, ó, pronto. Aí a gente vai começar a upar tudo. E finalmente eu terei todas as armas masterizadas. E a primeira arma já terminamos de masterizar. Ela por completa. Então aqui, ó. Não por completa, né? Porque completa seria 600 de maestria. E eu não vou passar 600 de maestria. Uh, interessante. Interessante. Deixa eu ver se pega daqui, ó. Calma aí. Tem que ser bem na mira. Aqui, ó. E, caraca. Caraca, é muito longe. Eu tenho que pegar a distância disso daqui. Uh. Calma aí. Se eu segurar isso daqui, ataca um pouquinho mais. Ele daqui também é interessante, mas... Eu, sinceramente, acho um pouquinho difícil acertar as habilidades das armas. Não da atual, que é a Sogtar. Mas o resto, as antiguinhas, eu acho um pouquinho complicado. Mas deixa eu testar aqui, ó. Ué. Ou eu sou muito ruim, eu não estou entendendo aqui, ó. Mas deixa eu... Calma aí. Ah, não. Se eu segurar, não muda nada. E o Styling também já foi demais. Já consegui meus Master's L por completo. Então vamos aqui, ó. Primeira habilidade, Tom Lee. É, não imaginava muita coisa, não. Só é bem maior do que o primeiro, né? E o segundo, é. Só, sinceramente, não mudou nada, praticamente. Deixa eu ver se o dano mudou. Aqui, é 1093. Deixa eu testar com o Styling padrão aqui, ó. O Styling padrão vai ser... É, muda muito. Muda muito. Esquece o que eu falei. E, finalmente, eu vou conseguir liberar a próxima, cara. Essa daqui demorou, viu? Essa daqui demorou. E já vou fazer o quê? Testar. Então vamos aqui, Tom Lee. Uh. Uma grande explosão. Gostei, viu? Todas as espadas... Espadas, não. Todas as armas têm o mesmo efeito. Explosão. Boa, habilidadezinha boa, viu? Nossa senhora. Deixa eu testar aqui a outra aí. Um furacão. Ué. É praticamente a mesma coisa do... Cadê? Do mosquete. Não mudou nada. Acho que só vai dar mais de ano. Caraca. Ah, sei lá, né? E vamos lá, que essa daqui já foi bem mais rápido. E deixa eu já testar também aqui a habilidade. E não mudou nada. Literalmente, vai ser a mesma coisa em todas as armas. Cara, eu não tô entendendo o porquê disso. Por quê? Vou testar esse daqui também. E mesma coisa. Só vai mudar o dano. Literalmente. Só vai mudar o dano. Agora vai mudar as coisas. O canhão, acho que vai começar a mudar as habilidades, né? Espero. Caraca. O que foi isso? Calma aí. Ó. Deixa eu acertar um tiro aqui, ó. Tom Lee. Cara, 13 mil de dano. Meu amigo. É, talvez não seja tão ruim não esse daqui, viu? Esse daqui, eu acho que vai dar pra upar legal. E vamos lá, que essa daqui foi bem rapidinha, viu? Essa daqui, ó. Tom Lee. Caraca. Ó, já melhorou. Já melhorou. Comparado às outras, mil vezes melhor. Bora testar aqui a próxima. Tom Lee. Eita, freula. Ainda deixa fogo. Deixa eu ver se o fogo vai dar dano depois. Mas, caraca. Eu gostei, viu? Gostei. Deixa eu ver aqui, ó. Eita, calma aí, que agora complicou. Aí, acertei, ó. Tom Lee. Será que é a distância? Porque deu muito pouco dano dessa vez. Não sei, mas só o tiro dela dá muito, muito dano. Também é uma área muito grande. Mas, aqui, ó. O que eu tô querendo testar mesmo é esse daqui. Tom Lee. É 5 mil de dano. Só que o fogo... Ah, o fogo dá dano, sim. Sinceramente, essa daqui tem que ser a melhor arma. Porque eu demorei muito, muito pra conseguir masterizar ela. E eu não masterizei ainda, que é isso. Faltar um. Calma aí, que eu vou masterizar ela agora. E já vou aproveitar pra testar ela aqui, ó. Primeira habilidade. Vai ser um canhão. Beleza. Uh, mudou. Calma aí. Calma aí. Calma, calma. Eu vi que era... Só tava a literacidade. Tô sem erros, então, pro segundo ataque. Mas, calma aí. Aqui, ó. Primeiro, Tom Lee. Interessante. Então, o segundo também vai ter choque. Deixa eu ver. Esse daqui também é brabo. Esse daqui também é brabo. Mas, eu imaginava um pouco mais de dano, viu? Tipo, dá bastante dano. Porém, dá bastante dano porque tá no fogo. Quem, tipo, se eu tiver contra algum player, o player não vai ficar no fogo. Ele vai sair do fogo. Mas, interessante. Interessante. O próximo vai ser o rifle. Eu juro pra vocês, essa daqui é uma das armas que eu mais queria masterizar. E, por quê, Nicos? Porque falam que ela era muito boa pra quebrar aqui. Pra um monte de coisa. Então, tô ansioso pra testar ela. E, pelo jeito, ela dá bastante dano. Bem mais do que eu imaginei, ó. Ela vai dando dano com o tempo também. Interessante, interessante. Gostei disso. Vou fazer algo que eu não fiz até agora. Que, sinceramente, vai me ajudar muito. Vou mostrar a primeira habilidade sem ter liberado a segunda. Porque isso vai conseguir me ajudar a conseguir o pack. Eu tô levando de um em um boneco. E, sinceramente, essa demora muito. Então, vamos já usar aqui, ó. E... Uhul! É uma bolha. Caraca, vai ajudar bem mais do que eu imaginei ainda. Calma aí, ó. Já deixei os dois com pouca vida. Segura aqui. Espera voltar e eu já consigo finalizar. Ah, Nicos, falta pouco pra você liberar. Falta. Mas, se eu usar só o tirinho dela, vai demorar muito. E aqui eu já consigo, ó. Eu já consigo dar o tirinho. E, ó. Ele vai dando dano. Finalizei. Aí eu consigo dar de novo aqui, ó. Já vou finalizar também. Então, é bem mais fácil desse jeito. E, sinceramente, o ataque até que eu achei bonito. Eu não achei tão feio, não. E eu, finalmente, consegui liberar a segunda habilidade. Então, vamos lá já usar aqui. Fumaça. Tom. Uhul! Era essa habilidade realmente que eu queria. Eu só quero ver qual a distância dela. Porque, sinceramente, falaram que ela quebra a hacke, né? Mas, tipo, pra ela quebrar a hacke, essa distância, não vai ser tão útil, não. E a próxima espada também vai ser... Não vai ser uma... Espada, não. A próxima arma não vai ser uma arma. Vai ser um arco. Interessante. Aí, 250 de maestria. Cara, isso daqui vai demorar muito. Mas, aqui, ó. Deixa eu ver a distância disso, ó. Vou colocar aqui de cima. Se pegar, porque é bom. Se pegar... Uhul! Pegou daqui. Então, é bom. É bom. Gostei. E já liberamos o próximo ataque. Ah, que essa daqui não foi tão demorada assim. Porém, foi um pouquinho complicado. Mas, eu fiquei derrotando o boss. Então, vamos lá. Primeira habilidade é o Tomli. Uhul! Gostei. Uma bolha muito bolada que dá veneno. Eu acho que é isso, né? Porque ela é venenosa. Eu acho que é. Então, aqui, ó. A próxima é o Tomli. Uhul! É... Eu gostei mais do primeiro. O primeiro é mais legalzinho. Só que foi o jeito que o segundo dá mais dano. Uhul! Caraca! 5 mil de dano? Não é por nada, não. Mas, é... Normalmente, as armas só tem duas habilidades. Porém, dá muito, muito dano. Escombinho legal, viu? Eu não sei. Mas, aqui, ó. Deixa eu testar. Deu 3 mil de dano. Esse daqui vai dar 5 mil de dano. Algo assim. É, não deu nem pra dar dano total. E o próximo ataque já liberamos também. Então, vamos aqui, ó. Tomli. Ah, beleza. Esse daqui eu me lembro, se não me engano... Ah, é porque ele já tava masterizado, né? Tenho esquecido de falar isso. Mas, a primeira habilidade eu me lembro. Mas, agora, bora aqui, ó. Pra segunda e Tomli. Uhul! Esse jatão! Teve uma vez que eu até confundi falando que era o sucul do Maitogai. Se eu não me engano, é do Maitogai mesmo, né? Porque, aparenta ser. Mas, não tenho certeza disso. A próxima será a bazooka, lá do primeiro mundo. E, ela, eu estou um pouquinho ansioso. Por quê? Porque, literalmente, é uma bazooka onó pra spawn. Eu quero saber o dano que isso daqui dá. Cara, demoram bastante pra recarregar. Mas, o dano... Ahn... Eu pensei que era um pouquinho maior. Tipo, 3 mil, 400, por aí. É, mas... Não que seja ruim. Mas, deixa eu ativar o hack pra ver se muda. E, é... Não mudou muita coisa, não. Apareceu 3 se a bicha. Eu derrotei. Porém, sinceramente, eu não entendi por que ainda não parou de chover. Na minha cabeça, eu derrotava e parava. Mas, até agora, não parou. Não parou de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Aqui, ó. Já vim até pra ilha. Mas, nada. Nada aconteceu. Ah, aqui parou. Ué. Não, mas aqui voltou. Ué, vai ficar com essa chuva pra sempre. Calma aí. Eu vou ficar um tempo. Voltei. Mudou nada. Eu não entendi por que foi nesse bug. Eu até peguei o rifle, porque ele foi bem melhor pra derrotar. Mas, ainda estou aqui na bazooka. E, eu só liberei um ataque até agora. Já estou quase próximo ao segundo. Falta só 40. Só não entendi por que está chovendo ainda. Mas, beleza. Já liberei todas as habilidades do canhão. E, sinceramente, esse daqui demorou. Porém, a Sogtar não vai demorar tanto. Já que a Big Monster está lá. Hum, interessante esse canhão. Beleza. Ah, essa habilidade. E, uuuh. Esse aqui também. Mas, é muito parecido com... Cadê? Esse daqui, ó. Um canhão normal. Tipo, a bazooka é... Não. O canhão é, tipo, a bazooka melhorada. Aí, vira a bazooka. Não, é o canhão melhorado que vira a bazooka. Acho que dá pra entender. Não foi me confundir todo. Mas, interessante. Eu gostei da habilidade. E, com grande felicidade, venho dizer que finalmente consegui. E o que você conseguiu, Nicholas? Masterize ela por completa? Não. Mas, ainda não, no caso, né? Bora lá que, sinceramente, pra mim não vai ter muita graça. Porque eu já masterizei. Não masterizei. Já utilizei ela em outras contas. Então, vai perder um pouquinho a graça. Mesmo assim, não deixa de ser uma arma muito... Olha isso. Ah, nossa senhora. Eu jurava que a segunda habilidade era a primeira. A primeira era a segunda. Mas, beleza. Se eu não me engano, agora vai ser um raiozão bolado. Tomli. Ó. Tomli. Caraca, esse ataque aqui é muito brabo. E dá dano, viu? Isso daqui dá dano. Eu queria ver hoje os ataques sincronizados. Mas, eu vou testar isso daí lá no castelo, lá na mansão. Agora, eu irei girar uma frutazinha. Porque eu tenho certeza que irá vir um aleopardo. Só outra coisa aqui, ó. Que eu não tô nem brincando. Essa loja aqui resetou duas vezes. Já vai ser a terceira dela. Eu já não aguento mais ficar upando. Não. Agora vai ser a terceira, no caso, né? A que eu acho que só foi a segunda. Então, eu tô o quê? Seis horas aqui? Cara, isso daqui demorou muito. Mas, bora lá aqui. Ih, ih, ih. É. Ô, frutazinha, ó. Uma maravilha. Essa fruta era a que eu queria. Nossa senhora. Ai, nossa. Eu pensei que ia ganhar uma frutazinha melhor, viu? Mas, é isso. Finalmente conseguimos masterizar todas as armas aqui do Black Thread. Se lançar mais, eu vou pegar e também vou masterizar. Ainda faltam algumas coisas pra eu pegar. Como assim? As coisas pra você pegar. Falta Triple Katana, que eu ainda não tenho aqui, ó. Vocês podem ver. É porque demora muito. Falta também, eu esqueci o nome dele agora. O Katakuri. É Katakuri? Não. É o Katakuri. Ah, agora eu não vou lembrar o nome dele, não. Nossa senhora. É o carinha que eu uso esse daqui, ó. Ai, eu acho que é o Katakuri mesmo. Nossa, eu não sei porque eu esqueci o nome dele. Mas é o usuário da Adobe. Falta eu pegar o Tredente dele ainda. A Triple Katana. Se não me engano, são esses três. Ou ainda falta mais um. E aí, eu ouro, né? Aí, eu ouro, sinceramente, eu tô pensando em comprar. Agora, quando que eu vou comprar? Não sei. 1.200 de Robux é um... É caro, né? Tipo, é bem carinho. Não sei, não sei. Mas é isso. Sem mais de alongar, sem mais enrolação. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!